Beleza, pessoal? Você que está pensando em fazer um curso em São Paulo, na capital do conhecimento, aqui na R. Golden nós temos um alojamento, um local para hospedar os alunos. Eu demorei um certo tempo para encontrar esse local porque eu me preocupei muito com a parte de segurança. Então, o aluno está num local seguro, bem organizado e limpo. Eu vou mostrar um pouco de como funciona aqui o alojamento, onde os alunos ficam hospedados quando estão fazendo o curso aqui na R. Golden. Aqui é um dos quartos. Esse quarto está preparado para duas pessoas. Tem também uma pia. Na verdade, no total, são cinco dormitórios. Normalmente, nós trabalhamos por semana com duas, três, quatro pessoas por semana. Então, acabam ficando, em algumas vezes, uma pessoa por quarto. Me preocupo muito com a parte de organização, que nem aqui, como vocês podem ver, dá uma olhadinha ali. Eu criei algumas regras de boa convivência, para que as pessoas saibam o limite do respeito com as outras pessoas. Graças a Deus, já estamos aqui há um ano e pouco. Nunca tivemos nenhum conflito entre alunos. Esse aqui é um ambiente da sala, com sofá, televisão, Wi-Fi, TV a cabo. E aqui temos mais dois quartos, não. A esquerda do vídeo e a direita do vídeo no outro quarto também. E é assim que nós mantemos ele, né? Na verdade, nós viemos para fazer o vídeo sem preparação nenhuma. É um... Como o ambiente está? Estamos hoje com dois alunos hospedados aqui. Um deles é da Grécia, o outro do Rio de Janeiro. Um está fazendo curso de pintura, o outro curso de martelinho de ouro. Aqui o ambiente da cozinha, uma cozinha ampla, com alguns equipamentos para dar um suporte para o aluno. Uma geladeira, onde eles podem guardar, economizar um pouco também, né? Porque o pessoal que já está vindo de viagem tem um custo maior com a hospedagem, com deslocamento, passagem. Então, a gente pensou um pouco nisso também. O aluno pode estar comprando o refrigerante, bebidas, alguma alimentação. Temos aqui um armário para ele guardar as coisas. Uma lancheirinha, um micro-ondas, outro armário para guardar os talheres, né? Os pratos, copos. Duas mesas para que não falte espaço para ninguém. Temos também dois banheiros, né? Esse é um deles. Um dos banheiros com lavanderia. Os dois banheiros têm essa parte de lavanderia, né? Permite que o aluno lave ali alguma troca de roupa, porque tem alunos que vêm para fazer vários cursos e acabam ficando aí duas, três semanas, às vezes até mais. Esse rapaz da Grécia que veio para fazer o curso, ele veio por indicação de um outro aluno que já fez o curso lá da Grécia e hoje é um martelinho de ouro renomado lá, um granizeiro. Ele veio para ficar três semanas. A princípio ele ia fazer só o martelinho, agora ele está fazendo o martelinho, pintura, polimento, higienização. Então é isso, pessoal. Esse é o ambiente onde o aluno fica hospedado aqui na R. Golden. Lembrando que é um local muito limpo, seguro e organizado e nunca tivemos conflitos nenhum em função dessas regras que nós temos. É isso aí. Eu convido você, caso você esteja interessado em fazer algum curso e está preocupado com onde ficar esse alojamento, ele está a três minutos da escola, né? Nós temos o prédio da escola que está aqui ao lado, a escola e a oficina. Então é isso. Caso você queira vir, você vai estar bem acomodado e vamos receber vocês aí de braços abertos. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma